Música Bom, há alguns dias eu postei nos stories do meu Instagram, inclusive se você não me segue por lá eu sugiro que faça isso porque naquela rede social eu atualizo as minhas leituras de maneira um pouco mais rápida, digamos assim eu postei então nos stories do meu Instagram uma foto de um dos nichos aqui dessa estante e nesse nicho eu guardo os meus livros teóricos sobre o diabo, sobre bruxaria, enfim que são temas que vem me interessado cada vez mais nesses últimos anos sobretudo por conta de alguns vídeos que eu fiz aqui no canal, por exemplo sobre textos que de uma maneira ou de outra atualizam o mito do pacto fáustico ou que enfim apresentam alguma representação diferente da figura do diabo ou de alguém relacionado a ele então por conta dessa série de vídeos eu venho me debruçando de maneira cada vez mais organizada sobre esse tipo de texto e isso acabou fazendo com que eu começasse a ler livros teóricos que abordam essas questões e daí várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que seria interessante que eu fizesse um vídeo mostrando e falando um pouquinho sobre cada um desses livros teóricos e eles estão aqui então percebam que não são muitos os livros mas ainda assim eu acho que eles oferecem algumas perspectivas bastante interessantes pelo menos para quem, assim como eu, ainda está se iniciando nesses estudos, digamos assim percebam que esses livros eles não têm uma dicção esotérica, digamos assim no sentido de olhar para o diabo como uma figura a ser reverenciada ou repelida religiosamente esses textos eles analisam o fenômeno da representação do diabo e das bruxas no caso de alguns desses outros livros aqui então é dessa perspectiva teórica que eu quero partir aqui para poder falar um pouquinho sobre cada um desses textos mas antes de eu falar um pouco desses dois grupos aqui eu fiz um terceiro grupinho de textos que de certa maneira nos mostram um contexto social e histórico que permitiu a emergência de certas figuras ligadas ao mal e na maioria das vezes essas figuras foram justamente as bruxas e o diabo pensando nisso então nesses textos teóricos que dão uma visão mais geral do contexto de emergência dessas figuras demoníacas eu escolhi três textos aqui que eu julgo bastante pertinentes para que a gente pense mais panoramicamente nessa realidade que permite então o surgimento de certos discursos esses textos são O Imaginário Macabro da Idade Média ao Romantismo da Juliana Schmidt esse livro aqui é publicado pela editora Alameda e ele tem uma proposta bastante interessante que é a seguinte a autora vai analisando como historicamente várias representações ligadas a esse imaginário macabro foram não apenas surgindo mas também surgindo com uma frequência cada vez maior de modo que por exemplo você tem no romantismo toda uma série de imagens e de textos que promovem digamos assim uma espécie de elogio do grotesco que se liga portanto a essa questão do macabro trata-se de um livro bastante interessante ele não é um livro que exija muito do leitor então não é aquele tipo de livro que você tem que ler sabendo, tendo um caminhão de referências a autora consegue muito bem costurar todas essas análises que ela vai propondo de maneira bastante didática eu diria então é um livro bastante interessante para a gente pensar mesmo como que a cultura começou a lidar de maneira cada vez mais enfática e recorrente com determinadas imagens ligadas então à representação do macabro graças por exemplo a eventos como a peste negra, etc, etc então fica aqui essa primeira sugestão de igual modo sugiro também este livro intitulado Sexo, Desvio e Danação As Minorias na Idade Média do Jeffrey Richards trata-se de um livro publicado pela Zahar eu gosto bastante desse livro aqui também porque como o próprio título sugere o autor ele elege deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco seis grupos minoritários durante a Idade Média para ver como esses grupos eram tratados em sociedade e representados artisticamente sempre tendo como denominador comum algum desvio sexual que levaria portanto a danação evidentemente que graças a esses castigos impostos a esses grupos acaba se criando um discurso que demoniza esses sujeitos então os grupos que o Jeffrey utiliza aqui nessa sua argumentação são os hereges, os bruxos, os judeus, as prostitutas e os homossexuais então em relação ao outro, em relação aqui ao imaginário macabro esse daqui é um livro um pouquinho mais complexo mas ainda assim ele não é muito exigente então fica aqui essa recomendação e o último livro desse primeiro grupo que mostra então as raízes de determinados modos de pensamento que permitem a emergência da figura do diabo e da figura das bruxas o terceiro livro então desse primeiro grupo é aqui o História do Medo no Ocidente do Jean Delumont esse daqui é um livro bastante volumoso e que é publicado pela Companhia de Bolso que é então uma das partes lá da Companhia das Letras eu gosto bastante desse livro o próprio volume de texto mostra que trata-se de uma obra um pouco mais exigente do que as outras mas esse livro aqui é dividido em duas partes então na primeira o autor ele pensa em como o medo foi se desenvolvendo em um primeiro momento do ponto de vista apenas social e quase biológico no sentido de ser essa resposta que a gente pode dar a algum perigo que se apresenta mais diretamente a nós então nessa primeira parte o autor vai falar de eventos como por exemplo a peste o medo da morte o medo de perigos de várias naturezas enfim e tudo isso de certo modo prepara terreno para que na segunda parte o autor aborde medos que tem raízes culturais então medos que por vezes apontam para algo metafísico e que por isso mesmo não nos ameaçaria não ameaçaria a nossa integridade física de maneira mais direta e aí nessa segunda parte o autor vai falar não apenas do medo do diabo mas também do medo daquilo que o Delumont chama de agentes de Satã quem são esses agentes? os judeus, as mulheres, enfim os povos de outras culturas que não culturas europeias por exemplo etc então trata-se de um livro bastante os heréges, enfim então trata-se de um livro bastante completo pensando naquilo que ele se propõe e que é então um livro que mesmo com esse tamanho ele tem mais de 600 páginas ainda assim ele tem uma leitura bastante fluida por mais que o autor mobilize vários tipos de saberes aqui nessa sua argumentação então veja lendo esses três livros você vai ter uma ideia geral do que é o pensamento que permite então que surjam esses agentes do Satã mas antes de eu falar do diabo em si eu vou falar um pouquinho sobre as bruxas porque uma coisa que é consensual em vários desses textos enfim, esse é um dado histórico curiosamente durante a Idade Média não aconteceu de maneira sistemática a chamada caça às bruxas que depois aconteceria durante os primeiros séculos da Idade Moderna e isso é bastante significativo porque durante a Idade Moderna consolidam-se determinadas estruturas sociais que impossibilitam que inviabilizam o surgimento digamos assim não o surgimento mas impossibilitam o estilo de vida associado às bruxas nesse período inicial ali da Idade Moderna exatamente por conta disso aconteceu durante esses primeiros séculos que se seguiram a Idade Média um movimento orquestrado pelo próprio Estado para acabar com determinados saberes ligados portanto àquilo que convencionou se chamar de bruxa exatamente por conta disso essas mulheres então associadas à bruxaria acabaram enfim servindo de exemplo para como as pessoas deveriam ou não se comportar sobretudo é claro pessoas do sexo feminino e daí pensando nisso eu tenho aqui vários textos que abordam essa questão e só por essa minha introdução ao tema da bruxaria você já deve saber que uma autora que eu vou indicar aqui é a Silvia Federici então eu indico que você leia primeiro aqui esse Mulheres e Caça às Bruxas que é publicado pela editora Boitempo trata-se de um livro bem interessante em que a autora ela vai esmiuçar mesmo essa problemática da emergência desses discursos que durante a Inquisição não apenas enfim demonizaram mas também permitiram que se matasse mulheres acusadas de bruxaria e a autora ela estabelece essa sua argumentação pensando sempre em como essa caça às bruxas de certo modo responde a uma demanda instaurada socialmente pelo surgimento pela consolidação de uma mentalidade capitalista então trata-se de uma leitura bem interessante que a autora propunha aqui nesse seu livro e que ela aprofunda aqui no Caliban e a Bruxa Mulheres Corpo e Acumulação Primitiva que é publicado pela editora Elefante este livro aqui que ganhou um pouco mais de sucesso pelo menos há uns três ou quatro anos é um livro bem mais aprofundado aqui do que o Mulheres e Caça às Bruxas é quase como se este livro fosse um recorte do Caliban e a Bruxa mas ainda assim eu indiquei primeiro o Mulheres e Caça às Bruxas porque este livro aqui e eu acho que eu já falei disso em algum momento do passado como a autora ela dialoga com autores como o Marx o Foucault que são autores um pouco mais complexos em vários momentos a Silvia ela retoma os mesmos argumentos e isso por mais que seja didático acaba conferindo ao livro de modo geral uma circularidade que pode ser um pouco cansativa então digamos que com esse resumo que ela faz aqui ela consegue chegar nos mesmos lugares mas sem dar tantas voltas mas enfim se você quiser aprofundar aquilo que ela coloca aqui no Mulheres e Caça às Bruxas aí você vem aqui para o Caliban e a Bruxa bom aí quando o assunto é bruxaria e isso eu percebi muito rapidamente graças ao fato de que todos esses livros que eu mencionei até agora e os outros que eu ainda vou mencionar em um momento ou em outro acabam citando esse texto então um lugar comum dentro desse campo do saber digamos assim desse campo de estudos é falar aqui do Martelo das Feiticeiras do Einrich Kramer e do James Springer ou algo que o valha essa minha edição aqui saiu pela editora Rosa dos Tempos e tem não apenas o texto completo mas também alguns textos de apoio que são bastante úteis para que a gente entenda por exemplo o contexto de publicação desse Martelo das Feiticeiras que para quem não sabe foi uma espécie de manual para que as pessoas identificassem julgassem e punissem indícios de feitiçaria né então trata-se de um texto bastante denso também não tão denso quanto aqui o da Silvia Federite mas ainda assim denso principalmente por conta dessa distância temporal que nos separa desse momento primeiro de publicação do livro além disso trata-se evidentemente de um livro bastante caudaloso ele tem mais quase 700 páginas mas ainda assim se você aí quer se aprofundar nesses estudos esse livro ele é quase que inescapável bom aí coloquei aqui também o História da Bruxaria do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander esse livro aqui eu também acho que eu já falei isso ele se propõe a ser como o título sugere uma História da Bruxaria e ele tem deixa eu ver quantas páginas 275 páginas ele começa durante a Idade Média e vem até o neopaganismo o Ica do século XX então assim é um período de tempo muito longo para você tratar em menos de 300 páginas e eu estou falando isso porque o livro ele oferece uma visão historiográfica porém bastante panorâmica do quando o assunto aqui é a bruxaria então não vá esperando uma leitura aprofundada sobre o tema que você não vai encontrar aqui mesmo porque não é essa a proposta dos autores mas ainda assim é um livro bastante interessante para você ler antes ou depois de ter lido todos esses outros porque como ele oferece essa visão mais panorâmica se você lê-lo antes você vai saber depois como procurar determinados tópicos nesses outros livros que eu fui indicando mas se você ler ele depois de ter lido todos os outros é bom que aí você faz como se fosse assim uma revisão um resumo de tudo aquilo que foi visto então fica aqui essa sugestão também agora se você quer uma leitura aprofundada mesmo da questão da bruxaria eu indico aqui o Pensando com Demônios a ideia de bruxaria no princípio da Europa moderna do Stuart Clarke veja bem que esse daqui é um calhamaço de quase mil páginas se não me engano novecentos e setenta e tantas páginas assim antes que eu me esqueça esse livro aqui a história da bruxaria ele é publicado pela deixa eu ver pela editora Aleph e esse aqui do Stuart Clarke é publicado pela Edusp veja bem esse daqui de todos os livros que eu mostrei que eu ainda vou mostrar esse daqui é o mais complexo porque o autor ele mobiliza conhecimentos de várias áreas diferentes então assim seria interessante que você tivesse algum contato prévio ou enfim algum contato anterior com essas áreas do saber então por exemplo na parte 1 ele vai falar sobre a relação entre bruxaria e linguagem ele vê a bruxaria como um modo de articulação do discurso e eu achei isso muito interessante só que aí ele mobiliza vários conhecimentos que são da área da linguística veja bem eu fiz letras então eu já tive algum contato com esses conhecimentos mas aí por exemplo na parte 2 ele vai falar sobre a relação entre bruxaria e ciência então na parte 3 ele fala sobre bruxaria e história na parte 4 fala sobre a bruxaria e religião e na parte 5 ele fala sobre bruxaria e política e daí em cada uma dessas outras partes o autor vai mobilizando conhecimentos de várias áreas então assim por isso mesmo trata-se de um texto que tem a sua densidade mas ainda assim ele vale muito a pena não é um texto que você vai ler de cabo a rabo de uma vez só demorei acho que um semestre para ler esse livro aqui mas ainda assim valeu bastante a pena essa minha experiência e daí agora quando a gente pensa em bruxaria a gente sempre fica muito voltado lá à Europa e daí eu vou indicar aqui agora dois livros que se complementam inclusive e que analisam a feitiçaria a bruxaria enfim no Brasil e eu acho isso bem legal o primeiro é enfim quando o assunto é feitiçaria no Brasil esse daqui é um livro meio que inescapável eu estou falando de O Diabo e a Terra de Santa Cruz Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial da Laura de Mello e Souza esse daqui é um livro publicado pela Companhia das Letras eu não sei se ele ainda está mas se não me engano ele esteve esgotado durante um tempo mas enfim então aqui a autora como o próprio título sugere vai falar sobre como durante o período colonial assuntos relacionados a religiosidade popular e sobretudo a feitiçaria eram vistos aqui no Brasil e a autora ela diz uma coisa muito interessante que quando a gente pensa sei lá na carta do Caminha enfim eu sempre aprendi que constituiu-se um discurso bastante positivo sobre o Brasil durante o período da colonização porque aqui era a terra em que plantando tudo se dá era enfim o paraíso na terra etc 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 e aqui a autora nos chama a atenção para o fato de que o Brasil ele foi colonizado durante o período que coincidiu ali com a Inquisição enfim nós estamos falando do século XVI sobretudo né e nesse período havia uma mentalidade religiosa que via o diabo em todos os lugares então essa imagem que se construiu sobre o Brasil foi uma imagem sobretudo ambígua durante esse período da colonização pelo menos em uma fase inicial graças a esse pano de fundo histórico ligado ali à Inquisição então é muito interessante observar como a autora aqui ela consegue explorar muito bem essa ambiguidade e apesar de ser um livro teórico o estilo da Laura ele é muito cativante digamos assim então é aquele tipo de livro que você lê sem páginas por mais que seja um livro teórico você lê como se fosse sei lá um romance de tão interessante que é o tema e de tão fluida que é a escrita aqui da autora e daí complementando este livro eu sugiro aqui o Sabá do Sertão Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial de 1750 a 1758 da Carolina Rocha esse daqui é um livro publicado pela editorial Paco enfim e trata-se de um livro interessantíssimo porque a autora nas primeiras duas partes ela recupera várias dessas referências que eu fui colocando aqui sobretudo o livro da Laura para pensar em como a bruxaria era vista por exemplo em Portugal e no Brasil para que na terceira e última parte do livro a autora analise os autos de um julgamento que tinha ali como como figuras centrais duas moças mestiças que foram acusadas de participar de um sabá de um encontro de feiticeiras e daí a autora analisa os autos desse processo e nos mostra então que aqui no Brasil também aconteceu esse processo de de perseguição às bruxas então é um livro muito interessante e que serve então de complemento aqui ao da Laura mas que também aproxima mais toda essa discussão da nossa realidade então já falei desse contexto geral em que surge o medo do diabo e das bruxas já falei sobre as bruxas e agora vou falar sobre o diabo em si e daí vou começar aqui indicando esse livro do Alain Bourreau ou algo que o valha e o nome do livro é Satã Herético o nascimento da demonologia na Europa medieval de 1280 a 1330 então aqui por mais que o autor não fale necessariamente do diabo ele vai tratar de uma coisa que é muito interessante que é como foi se construindo um discurso científico sobre o diabo então é muito curiosa a maneira como o autor mobiliza esses conhecimentos aqui mas aí é aquilo trata-se de um livro um pouco mais denso então ele vai falar aqui de várias coisas que vão exigir um pouquinho mais do leitor mas ainda assim é um livro cuja leitura eu recomendo bastante ele é publicado pela editora da Unicamp então novamente não é um livro sobre o diabo mas sim sobre esse conhecimento que se foi construindo em torno a essa figura aí agora eu vou indicar aqui quatro livros que tem digamos assim argumentações complementares o primeiro deles é aqui o diabo uma biografia que é publicado pela editora Vozes e que foi escrito pelo Philip Almond nesse livro aqui o autor fala sobre como o diabo foi nasceu como essa figura representante do mal e como o diabo morre no final do século na virada do século XVIII para o século XIX que é quando surge o romantismo e eu não sei se você se lembra disso nas aulas da escola mas o romantismo tinha ali uma proposta de louvar aquilo que Lúcifer representava então Lúcifer era tido como esse representante da liberdade humana face à tirania divina porque Lúcifer se rebelou então ao longo do século XIX Lúcifer foi ganhando características positivas o que não significa que os românticos louvavam o diabo não é isso mas eles viam o diabo de uma perspectiva muito mais positiva do que ele era visto até então e exatamente por conta disso o autor aqui defende que o diabo morreu enquanto essa ideia ligada ao mal no final do século XVIII e isso é muito interessante e daí complementando isso eu indico aqui uma história do diabo do século XII ao século XX do Robert Mushenblatt esse livro aqui ele era publicado pela editora bom texto mas ele já está fora de catálogo há algum tempo e ele é bem difícil de ser encontrado mas enfim aqui nesse texto porque eu falei que eles são complementares porque o Mushenblatt ele diz que o diabo não morreu no século XVIII ele se transformou ao longo do século XIX e depois se transformou ainda mais no século XX quando a gente pensa na primeira metade por conta da guerra e quando a gente pensa na segunda metade por conta do cinema de horror então aqui o autor vai desde lá do diabo cômico da idade média até esse diabo que se põe graficamente como imagem em movimento graças ali ao cinema então é um livro muito interessante eu acho que desses aqui é o que eu gosto mais mesmo que analisa a figura do diabo enfim e ele tem o Mushenblatt ele também tem um estilo bastante interessante não é uma leitura cansativa então fica aqui essa minha recomendação e por que que o diabo então como disse aqui o Mushenblatt ele é esse ser mutante ele é um ser proteico que não tem uma forma definida porque segundo o Luther Link neste livro aqui chamado Diabo a Máscara Sem Rosto não existiu durante um certo tempo da humanidade uma imagem unificada do diabo e por isso mesmo o diabo foi se associando a várias ideias diferentes e é por isso que ele mudou tanto a ponto de um autor acreditar que ele morreu no século XVIII e o outro acreditar que ele continua vivo ao longo do século XX então aqui neste livro do Luther Link que era publicado pela Companhia das Letras mas que também está esgotado o autor ele analisa mesmo sobretudo artes plásticas esculturas enfim que representavam o diabo das maneiras mais diversas possíveis e isso o autor ele enriquece essa sua leitura pensando em como a cultura europeia foi lidando com as outras culturas e associando essas outras culturas a essa imagem diabólica e é por isso que o diabo não tinha um único rosto e se adaptava à máscara que se colocava nele daí essa ideia de que o diabo é essa máscara sem uma face sem um rosto por baixo então é um livro muito interessante pena que está esgotado e daí de maneira um pouco mais ensaística eu indico aqui o Wiggen Flusser com A História do Diabo que é publicado pela editora Anna Blume esse texto aqui ele de certo modo resume também não resume no sentido de retomar o que os outros autores falaram mas ele dialoga com esses textos anteriores só que de uma maneira um pouco menos historiográfica e mais ensaística mesmo então é um livro bastante interessante e que tem várias reflexões bem pertinentes e que complementam várias das coisas que os outros autores colocaram exatamente por conta disso não é um texto fácil porque ele não tem um pensamento organizado de modo historiográfico o que não significa que seja um livro muito difícil então é um ensaio ele tem essa forma um pouco mais fluida e essa fluidez ajuda bastante na leitura e por último mas não menos importante eu vou indicar para vocês dois textos que não são teóricos mas que tem a ver aqui com esse com esse personagem do Diabo ou com outros relacionados a ele o primeiro é esse dicionário infernal repertório universal do Coulain de Plancy ou algo que o valha esse livro é publicado pela Idusp em parceria com a editora da UNB e é um livro que como o próprio título sugere ele se organiza como se fosse um dicionário na verdade quase uma enciclopédia que comenta personagens infernais ou que tiveram supostamente alguma relação com o Diabo então aqui você tem o verbete sobre o Baphomet o verbete sobre o Satanás o verbete sobre Lúcifer o verbete sobre o Inferno enfim o verbete sobre a Divina Comédia etc, etc, etc então fica aqui essa recomendação mas novamente não é o livro que você vai ler de cabo a rabo você vai enfim se você se deparar aqui ao longo dessas leituras com alguma figura desconhecida você pode vir aqui e procurar o mesmo pode ser dito deste dicionário de demônios demonologia de A a Z dessa autora identificada apenas como M. Belanger ou algo que o valha esse livro foi publicado recentemente pela Darkside e assim como só ia acontecer com os livros dessa editora trata-se de um material visualmente impecável então você tem aqui enfim uma edição daquelas que dá vontade de você ficar folheando o dia inteiro só para ver essas ilustrações com detalhes enfim só que aí assim se você pega o texto em si ele tem em alguns verbetes sobretudo ele tem uma dicção que por vezes se aproxima do campo do místico digamos assim então é um livro que vai interessar quem gosta de estudar a demonologia dessa perspectiva um pouco mais próxima então do misticismo ao passo que esse daqui não esse daqui ele se mantém mais no campo da historiografia mesmo ou se aproxima mais do campo da historiografia então veja por mais que não sejam livros teóricos ainda assim eles têm aqui esse interesse pensando nessas definições que eles vão dando para vários dos personagens que apareceram nesses textos anteriores enfim então é isso novamente essa lista ela não é muito longa né tem vários textos que eu gostaria muito de ler mas estão irremediavelmente esgotados e daí você vai procurar na internet 500 reais né então não tem condição de comprar um livro como esse mas enfim então espero que com essa lista eu tenha indicado caminhos possíveis para você aí que se interessa por esse tema ou que pretende estudá-lo de maneira um pouco diferente né pensando não do ponto de vista místico mas sim desse ponto de vista mais teórico historiográfico eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira porque enfim eu só o fiz por conta dessa demanda que partiu de algumas pessoas mesmo certo enfim é isso se você puder e quiser apoiar financeiramente esse meu trabalho aqui na internet eu vou deixar lá embaixo até para eu poder comprar esses outros livros relacionados a essa temática mas enfim se você é uma dessas pessoas eu vou deixar lá embaixo o link para o meu perfil no apoia-se e naquele link você tem acesso não apenas aos planos de apoio mas também as recompensas equivalentes a cada um deles se você quer me apoiar por aqui mas não financeiramente você pode fazer isso mostrando para o algoritmo do youtube que esse meu conteúdo é relevante de alguma maneira então curta o vídeo comente compartilhe etc 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 certo vemos-nos então nos próximos vídeos e um plexo e um podcast a gente